E aí clã Chaldão aqui, hoje a gente está vindo com um vídeo diferente A gente vai fazer um unboxing de um Corsair K60 RGB Pro Low Profile Por que a gente comprou esse teclado? O nosso teclado é extremamente barulhento E existem muitas queixas aí nos comentários a respeito de como o barulho prejudica um pouco as nossas gameplays Então eu comprei um teclado mecânico, na teoria, mas silencioso Ele tem tudo trick trick, né? Um teclado gamer, vamos dizer assim E vou mostrar um pouquinho a caixa antes de abrir Um teclado mecânico, compatível para diversos sistemas Com o iPhone significa que ele é coloridinho Ele é mais baixo, que se chama Low Profile E ele usa Cherry MX Key Switch Que é o switch mais silencioso que há Foi o que eu li Então, a gente acreditou Então vamos lá abrir Bom, está aí a lateral da caixa Tudo bonitinho, a gente pegou na cabão E é isso Vamos dar uma faquinha para cortar Direto ao ponto Não é um teclado É um teclado com valor alto, né? Mas ele não é tão alto quanto alguns por aí Ele é mais em conta Desenvolvendo um plástico Maravilhoso A caixa é toda enroscada Para você ficar puto da vida Uma pequena batalha Que eu venci E aqui dentro o que que vem? Nada Não precisa, né? Maravilhoso Vem um manualzinho O fio é A3, não é fio solto Os que eu tive até então São teclados com USB Modular, né? Bem bonito Ainda tem um barulho Fátio Mas é bem menos que o outro Vamos ligar para conferir? Para efeito de comparação de barulho Bem menos Bem menos Valeu a pena Muito bem, está instaladinho Aqui a comparação padrão Fica sambando as luzinhas E aí Aparentemente Aparentemente Foi um investimento correto Bom, é isso aí Se gostaram do nosso unboxing Do nosso tecladinho Maroto Deixa o seu like Se inscreva no canal Também nos nossos vídeos A gente joga jogos Indie, Metroidvania e recomendações Deixa um comentário aí Para a gente Se você está lendo E respondendo Fica assim Até o próximo vídeo Com amizade Tchau 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 Tchau